Bom ensadeira. 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 one point the following trial balance was extracted from the books on 30th April 2007 from it and the note about store prepare income statement Robert income statement simply is another name for statement of profit loss statement of profit loss were used to be alternatively word the income statement simply means kis ki baat ori statement of profit prepare statement statement of profit loss for the year ended %uh no os avala 6 e june dos are under a piece june dos are under the first july 14 next day they can pitch last 30 september 30th september for example 2020 30 september 2020 first October 2019 this case my final baller first May 2006 so I've prepared his statement of profit loss for the year ended and the statement of financial position to guess a Banty who may be status system dollar a trial balance on a per year candy a trial balance may say lucky it's not a column Fale Focus column Chases Konsa stop A Bus my six-car opening Stop Operating expenses Carriage Inverter em picks the whole name words are in boho se dekne next take the cover return inwards foreign return outwards concentrate full-concentrate inversial meaning about how we inwards outwards litha que deebitos é e peças return PREVENANT HO DE... AN HOS START definitely mph isso sim Mary's gonna to 0 mas k verdi ques não so drilled na capital aí quem não pode ir no saber se ele declarou que ele foi saímaton que a bitches que vem por cair ontem e therefore o 49ll conselho que ela a 3720 e que está em vez que um me e aí e aí e aí o Eu já estou falando que eu estou fazendo em uma vez aqui e você tem que fazer isso então você tem que você não tem que simplesmente pra gente ou se leitonco ou seja você respectiva de ser estacionado em que você quer fazer isso aqui em casa aqui aqui em casa em motor expensive o rent income é meu aviso O se liga oua a nigga and David Ora cannot be income deque expensive over o 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 a chases related transportation cause simple is that carry jort words say if it's related transportation cost next one can do now closing stock do netile que neche dhia plus can we minus double one two nine zero é e 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 n e e capital e também as a commission não não o o o o o o o a 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 E aí Ah man thank you so much on see a break now I can't make me some on my own assets but then a business business before your start right for the assets click list bazaar okay Kako a pnisi example many data and assets nether are o ouro ele tem simas opna da da sei lá assim é a sábado a sábado o 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 em que você tem que acabe a srthi income de purchases execo de excel em 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 o o o o o o o o o Esta Há aqui ópening só casa paja é a calvatar mas também a cota e can't abido home Liza na Rekin's den Konesa stock asset a hair Joe produz Guia a practices the cap purchases S18a paridi 1-3-3-2-3-1-4-3-3-4-2-2-3-4-2-3-3-4-1-2-4-2-3-4-2-3-4-2-4-1-4-2-2-3-4-2-2-3-4-2 o queijinho esteja é alegante para fazer com a negra na página nesta medida deamasu carlas ol os dois anos e pelles salão me dois 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 de E tis or quinnia set he like a deusas and other itself. As I said, a man, it is working on this date of opening stock up asset. Não é aqui no to purchase asset. Agora, só que isso? E no, não, não. O que é? O que é? O que é? 11,000 to 90. Goods. Mas a besitinir. Em. Então, o que é isso? Em. Em. que sim queim queim E aí um no em em que E aí e cash and bank for cash and drawings be asset capital double asset Alhamdulillah é o single na minha opinião é que eu acho que agora ele tem me da minha mulher motor vehicle dexter dexas debtors cash at bank cash in hand or finally renneca tombe and me lisa salvo closing so tem Bass militar quebe esseгли assumes que意 publicamente você não Sincos em que ele em OK aí quem também se ele teda E aí Samantha Chris em que um ory eminaoQU希望 que s lheu o que é saima Wiitador que oaría o Oxum o meu irmão e de mimita a vocês né me dizeminar a cairing me a or lhe small 27 anos decreted a cairn メr anxiety sobre os a lequego board se de acne quais trop Dega around suspending while we ali que ja seu medicina Motor Vehicles 1, 4, 4, 0 Fixture and fittings 9, 1, 2 Debtors 23,200 Cash at bank 4,100 Cash in hand 2,40 Closing store Double 1 Double 1 2,90 Total Total In the year end Pay The stock Is now Asset 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 Talmud I What e on a carro que o business and paysele de aposco capital que a 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 muito fica com esse é assim temática que eu acho que pronto e eu ouviu filho eu o leito novebucks restaurante no Winter Alliное onde eu tenho dois modus que ele o que você já viu o cara a verificar o que você está fazendo isso aqui no lago de o segundo peito na rede de sua casa não se combina com que ele o oi 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 de restante e de restante e de restante e de restante ou de restante capital final ali ó a capital que é problema se mesmo a pol a propitiVAis me-la que é isso me la que vai a statement of profit loss me please sorry to the day started to the day sorry to the day is this meaning that if we have to make a statement of financial position to make a decision to make a decision to make a decision to make a profit net owner gross profit will get a net profit business expenses less profit 5050655 e dano eis e or minus drawings 29,000 40 2940 2940 Any confusion? Total calculator pei aiga 400 35 4035 4035 4035 4035 4035 4035 3026 506 55 55 0 0 0 E aí é ir after this calculation wedding liabilities O liability is kind of an question my daughter niggas colom me don't make it decision to bring it column made a little abilities em kis naam se basa creditors a one for one zero seven é é eu 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 a case or se pelo N lido de abril de Deus bem-vindo a ver eles bem-vindo a beck-lis-man-i-e-be-e-spaq-ta-sa-data-mar-sam-n-n-e-is-me-e-e-ke-le-abri-t-e-e-a-bri-t-e-e-e-e-e-g-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-h-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e E aí E aí E aí E aí e aí O que o que o que as coisas estão aqui e tudo isso é feito ali, você tem um número de abril de agora 8,00,00,000,00. Então, apenas 2,00,00,00. O que o que as coisas estão acontecendo, o que as coisas estão estão, o que as coisas estão em vida, o que as coisas estão para lutar, o que as coisas estão as coisas estão em uma coisa. Então, agora, o que as coisas estão em um nível de abril, é o que as coisas estão em minhas e de acordo com em um, hoje, eu tenho que ler... 30 April 7 e isso e o e e e esses dinos e que é isso que é isso que é isso em ser após você vai fazer para levar os separatório você que não deve ir agora para participar de código do replacement número 3 que tu que question que classes é que ele não é um crédito o meu pai não é um crédito crédito oi essa crédito minta disse que no house é que ele já não é que ele tem que ter discussão de que o 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 o 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 complete silence don't disturb others Obrigado. 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 Adieu? Obrigado. 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 o 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